Dia de festa na Gadolândia. Ah, as manifestações foram pequenas. Constantino comemora, Jovem Pano comemora, a turma que vive a soldo do governo faz a festa. Mas será que o governo deveria comemorar o que aconteceu ontem? Entenda exatamente o que foram as manifestações de ontem e o que isso pode representar, de bom ou ruim, para o governo Bolsonaro. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, por favor, não tenho nenhum pedido, agradeço a todo mundo de coração que doou e participou das manifestações do dia 12. Foi uma luta gigantesca e vocês, para o bem ou para o mal, foram os autores e os responsáveis do que aconteceu ontem e ter ficado de pé. Foi uma manifestação com uma nova linguagem política, mas isso eu vou abordar. Então, meus parabéns a vocês. Deixo aqui, assim, oficializado. Foi a militância e foram as pessoas aqui que acompanham o nosso canal do MBL, especificamente o canal do MBL, que construíram a manifestação e vocês estão de parabéns. Uma nova força política começa a surgir no ar e essa força política tem uma linguagem própria e representa algo novo. Ela, novamente, tem responsáveis e a gente já sabe muito bem quem são, tá bom, pessoal? Então, agradeço de coração. Então, vamos aqui explicar o que rolou, tá bom, pessoal? As manifestações ontem pedido fora Bolsonaro, as manifestações do dia 12 de setembro rolaram em diversas capitais, tá? E, tirando alguns lugares em que surpreendeu a adesão positiva, em geral, elas foram fracas. Foram fracas as do Nordeste não deram público, no Rio de Janeiro foi especialmente fraco e em Brasília foi fraco. Três lugares, porém, tiveram um público muito bacana e surpreenderam bastante. São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. E essa foi a que mais surpreendeu. Curitiba, que é a capital do Paraná, um estado que o bolsonarismo respira ainda por aparelhos, mas respira, teve uma manifestação consistente, a segunda maior de todas. O que mostra que, dentro do público que a gente tá começando a construir, começando a conversar, e que eu vou elaborar pra vocês quem foi o público que foi as manifestações, esse aqui é algo que ninguém esperava, tá? Ou seja, Curitiba, que todo mundo diz, ah, Curitiba é uma gadolândia. Não é. Os jovens de Curitiba são conscientes pra caralho e eles podem construir algo muito novo. Tanto que eu mudei meu... Eu sempre fui fã do Paraná, tirando o fato que eu brigo com os nossos memelhos paranaenses, mas há um fato dado aí, a turma do Paraná, ela está bem diferente do que a gente imagina. Então vamos, 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 uma manifestação. São Paulo, que é o centro da coisa, dê uma olhada nessas imagens. E dê uma pequena olhada neste vídeo aqui da gente cantando essa música. O Bolsonaro está miliciano, arroba, galera. O seu leito está acabando. Sua conduta é imoral. Vamos, sérios princípios da CF. Um, dois, três. Olê, 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 olê. Vamos tirar o Bolsonaro do poder. Olê, 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 olê. Vamos tirar o Bolsonaro do poder. Bolsonarista, miliciano A roubadeira do seu mito tá acabando Sua conduta é imoral Vai! Um, dois, três Olê, 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 olê Vamos tirar o Bolsonaro do poder Olê, 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 olê Vamos tirar o Bolsonaro do poder Uhul! Perceba, meus amigos Falar que foi um flop Ou que deu errado a manifestação Não pode ser dado como verdadeiro Tem público aí, tem gente Tem gente, tem muito mais gente Do que a maior parte das manifestações governistas Organizadas de 2019 pra cá Ah, eles tiveram alguns maiores? Tiveram, tiveram pelo menos umas três maiores do que essa Porém, novamente, volta a falar É o governo federal engajando um público que já existia Que ele se comunica diariamente E que ele paga a mídia governista Eu não vou nem citar as pessoas que nessa última manifestação foram pagas Receberam dinheiro, comida, vale alimentação, transporte pra isso Eu não vou nem entrar nisso Eu só vou falar da influência que você tem em Jovem Pan Em TV, Rede TV, CNN e tal Que são sites, canais e programações claramente governistas, tá? Que foram utilizados pra mobilizar pessoas Isso o governo tem e leva Com o público cada vez mais reduzido O que foi construído ontem foi algo novo E o que foi esse algo novo? Veja só Um público que criou uma linguagem política nova Se vocês repararem, o uso da cor branca aconteceu em todas as cidades onde houve manifestação Ou seja, surge a galera que não é nem verde, amarela nem vermelha Surge a galera que tá de branco, tá? E que esse branco significa algo Significa uma pacificação entre diferentes forças políticas E esse é outro fato que é incrível Teve gente do PDT Teve gente do Novo Teve gente do Livres Que não é partido, mas é um movimento Teve gente do MBL Que foi o principal organizador disso aí Teve gente do PSOL Foi na manifestação? Teve Teve gente do PCdoB? Teve O fato é, teve gente de diversas linhas políticas Por enquanto, majoritariamente De uma centro-direita E essas pessoas não brigaram entre si E isso é uma grande novidade Porque a gente não conseguiu colocar pessoas que pensem tão diferente juntos numa manifestação Desde exatamente 2014 Na verdade em 2013 teve isso E em 2013 começou a ficar conflituoso Se a gente voltar mesmo no tempo e começar a falar Quando a gente teve tantas forças políticas juntas numa manifestação Foi justamente em 1985 nas Diretas Já Por isso que a gente faz essa comparação Que é por enquanto uma comparação que não é válida em termos de público Mas ela é válida em termos de espírito Vou colocar aqui um tweet do Augusto de Franco Que foi um dos organizadores da Diretas Já E lembra bem A primeira manifestação das diretas em Goiânia Ela foi bem pequena Na época foi tipo 500 pessoas Ela era pequenininha Ela começou mobilizada pelos partidos E ela foi tomando corpo até virar a campanha das diretas E até virar manifestações muito grandes Que aconteciam a ganhar Se eu não me engano no Rio de Janeiro na Candelária Me corrijam aí se eu estiver errado Mas fato é As coisas começam assim Em 2014 Fora Dilma começou com manifestações que não eram grandes Porque primeiro você tem que criar a cultura As músicas Os signos A ressignificação de antigas músicas como a Olê, 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 olê Tamo na rua pra derrubar o PT Pra olê, 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 olê Vamos tirar o Bolsonaro do poder Miliciana Bolsonarista Miliciano A rua Baleira do Senhor A mudança dessas músicas pra outras A criação de um público que é majoritariamente jovem Entendam As manifestações que tiveram ontem São manifestações de gente jovem Não é mais a manifestação do tiozão do zap Tudo isso mostra o quê? Que tem um caminho Tem uma avenida aberta Pra você cativar esse público Pra as pessoas que foram Não se sentirem sozinhas Que elas perceberam o caralho Existem outras pessoas que pensam como eu Igual aconteceu em 2013 Igual aconteceu em 2014 E a criação, novamente, desse caldo cultural Agora é a gente espalhar E convencer as pessoas de que há um caminho A manifestação, entendam Ela foi muito divulgada pra jovens E ela também foi muito divulgada pras pessoas de esquerda Porque, originalmente, jovens de esquerda Queriam ir à manifestação E ao longo da semana passada Verdade seja dita O PT fez uma campanha de difamação Grotesca contra a manifestação A ponto da hashtag que eles terem subido no domingo Foi Domingo no sofá com o Lula Veja só Você não vá na manifestação Você vai ficar no seu sofá Imaginando que o Lula tá pelado Tá de sunga, coxudo com você Eis o tipo de coisa que o PT faz Porque o PT é sórdido O PT não opera nem trabalha de forma alguma Pela organização de uma frente ampla Muito pelo contrário O que o PT quer fazer é destruir todo mundo Obviamente, essa é a característica do PT O partido não é um partido Não é uma organização criminosa Hegemonista Que busca ter o controle total e restrito Do Estado A sua maneira Dá uma maneira tosca Óbvia do bolsonarismo E eles agem assim pra qualquer coisa Então como eles veem Que tá surgindo uma oposição Que não responde a eles Aí eles, ah não Assim não dá Isso mostra também que Na minha opinião Eu não falo em nome do MBL aqui Ainda que eu esteja no canal do MBL Na minha opinião, Renan É impossível Ter qualquer relação civilizada com essa gente É impossível E quem se sujeita a eles Você me desculpa Tá ficando submisso a um projeto de poder Que não é pelo fora do Bolsonaro Muito pelo contrário Olha, dá uma olhada nesse tweet aqui De um formador de opinião importante do petismo É muito óbvio que o PT tá operando contra o fora do Bolsonaro E é muito óbvio que o PT quer a manutenção do Bolsonaro lá E precisa só fazer manifestações que não mobilizem o grosso da população É o que a gente tá buscando aqui Então pra quem foi E quem esteve na Paulista aqui Comenta Especialmente pra na Paulista Em Belo Horizonte E Curitiba Comenta Porque quem foi Viu que tem algo diferente surgindo lá A convivência foi incrível E os atos foram legais Foram leves E daqui em diante É super bacana Algumas coisas muito bonitas aconteceram Poderia citar Porra O aplauso Que teve do Ciro O Tico Santa Cruz Foi um cara maravilhoso Foi fudido A participação do Tico Santa Cruz Pra mim teve um momento muito especial Que o Holiday que saiu do MBL Tava lá Enfim Tava um caminhão Vem pra rua Chamamos ele pra discursar Ele discursou Foi super bem tratado E é ótimo rever um amigo meu de longa data Um menino que cresceu com a gente Numa manifestação junto conosco É nostálgico Até foi do caralho pra gente ter isso E todos esses momentos pra gente significaram bastante Significa que há um caminho E a gente agora tem que perseverar um caminho A gente sempre falou Nunca foi fácil E se vocês assistirem o nosso filme Não Vai Ter Gol Porque a gente mostra que a primeira manifestação Que a gente organizou contra o PT Além de não ter sido grande E aí os caras falavam Como é que é Tipo assim O título da Folha Era tipo nem mil pessoas Cerca de cem pessoas Cerca de mil pessoas Pedem intervenção militar na Paulista Esse foi o tema Além de falarem que foi pequena Falavam que era uma manifestação De gente pedindo intervenção militar O que aconteceu nessa aqui Foi algo similar Foi minúscula Não foi ninguém E era um bando de fascistas Então a gente já passou por isso E é justamente pra fazer as pessoas que foram E nós que organizamos Desistir E o objetivo deles é esse Desista Fique em casa Deixe o Bolsonaro lá Porque isso ajuda o papai Lula Isso se for um petista E deixe o Bolsonaro lá Porque nós temos que proteger nosso mito corrupto E peço também pra você E muita gente vai falar Ah mas Renan E essa briga sobre nem Lula nem Bolsonaro e tal Entendam Tá Eu entendo a posição de formadores de opinião E de lideranças e comunicadores Que tem que operar Pelo nem Lula nem Bolsonaro Eu sou nem Lula nem Bolsonaro Eu Renan E eu vou ajudar todas as alternativas a isso Agora eu entendo também E tem o papel institucional que o MBL tem que ter Em trazer essas forças Ah mas o MBL vai se queimar Foda-se Foda-se Tá Essas últimos dias me chamaram de estuprador pra baixo Tá O ataque que vai vir contra a gente vai ser sempre sórdido Vai ser sempre sujo Vai ser sempre baixo Mas o que me interessa aqui no final Não é o MBL ser a pessoa mais popular do mundo Nós estamos cagando pra isso O MBL foi basicamente execrado Por a direita e pela esquerda Nosso objetivo aqui é escrever história Fazendo o que nós consideramos certo E ter colocado tantas pessoas diferentes no mesmo palco Era o certo a se fazer Era o certo a se fazer Nós calamos muita gente que tava esperando que a gente seria sectário E eu sei que muita gente no próprio campo da direita vai fazer vídeos E vai comentar no Twitter Vai nos atacar Natural É do jogo O que a gente não vai deixar de fazer é jogar o bom jogo De forma aberta e transparente Como nós sempre fazemos com vocês Pra que a gente tenha uma alternativa Que derrube o Bolsonaro E essa alternativa definitivamente não é o peleguismo do PT Não é a canalista do PT E não é o conformismo de quem não saiu de casa Então sommeliers de manifestação que ficaram em casa Decretando fim de qualquer coisa Meu irmão, me desculpa Vocês só tão vendo o começo de algo muito novo E é bom vocês se acostumarem Beijos e abraços pra todo mundo que foi E é bom vocês se tornaram a fazer é que 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 eles se tornaram a fazer é que vocês se tornaram a fazer é que vocês se